Olho da janela do outro lado, vejo o rosto dela Na minha vizinha que não tem nada que ver com ela Faço mil sinais, ela sorri, mas não entende nada Tô ficando louco, olhei de novo pra mulher errada Saio pro trabalho o tempo todo, estou pensando nela Em cada acto, uma mulher quer o retrato dela Ligo o rádio pra me distrair, uma canção tão bela A canção é linda, mas pra mim quem tá cantando é ela Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, 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 obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Chego no trabalho a minha chefe quer falar comigo Olho para ela, ela apresente que há qualquer perigo O perigo está no seu perfume que é igual ao dela Só depois que abraço, beijo a chefe e olho não é ela Anote, ligo a televisão pra ver se esqueço dela O que fazer se a moça do telejornal pra mim é ela Vou pro quarto, eis que em minha cama ela sorri tão bela Não sei se é ilusão, mas por que não dormir nos braços dela Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração É nóis!